Boa galera pessoal, bem vindos a mais um vídeo, a gente está de volta, já estamos com exploração 7.55 há algum tempo Eu trouxe nos vídeos anteriores, tinha sido anunciada a versão 7.51 pessoal E para grande surpresa de muitos, foi liberado a 7.51, a 7.50 e é claro a 7.55 A gente fez um update para 7.55 pessoal, logo no início E uma grande luta, uma grande batalha para fazer a ativação do Mira, que foi a primeira carga útil que saiu Agora nós já temos em mãos o novo Ren, o Gold Ren, versão 1.0 Não só para a versão 5.05 como 6.72, 7.02 e 7.55 pessoal O Jones, desenvolvedor do Ren 1.0, prometeu, é claro, trazer uma versão 1.1 que ainda não está disponível Mas vale lembrar pessoal, que os desligamentos, travamentos, congelamentos, entre outros Tudo que é de ruim ainda continua acontecendo na firmware 7.55 Então se você está em uma firmware anterior, eu recomendo ainda, de coração, que não atualize Eu atualizei porque eu preciso testar, eu preciso trazer as notícias e as informações para os inscritos aqui do canal Para falar em inscrito, não é inscrito, se inscreve aqui no canal Porque se você não se inscrever, meu amigo, quem vai perder vai ser você Muitos games, pessoal, saíram com essa nova brecha, o 7.55 Isso a gente vai falar a respeito nos próximos vídeos Todos eles, é claro, com backports Com exceção do Cyberpunk, pessoal Infelizmente o Cyberpunk ainda não existe um backport que funcione A gente tentou fazer, é claro, a versão do backport Mas infelizmente sem sucesso Bom, eu vou fazer a ativação aqui do RAM Eu nunca consegui fazer a ativação através do uso remoto Dá sempre memória insuficiente e o game sempre acaba desligando Tanto remotamente através do PC, quanto através do Nintendo Switch, pessoal Eu estou usando o host do Game Hacks, pessoal É o que tem dado uma maior taxa de sucesso para mim Vale lembrar que existem diversos hosts Então vale a pena vocês compartilharem com o resto do pessoal aí nos comentários Eu vou deixar a lista de hosts, galera, lá na nossa página do Facebook Porque infelizmente eu não posso postar aqui no YouTube Para que o canal não seja prejudicado, beleza? Vale lembrar que toda vez que vocês trocarem de hosts Excluir os cookies, limpar os dados do site É essencial Como eu falei, eu estou utilizando o Game Hacks Mas tem os hosts BR, que é o host do Macedo Nosso amigo, grande amigo Macedo E do Crono, que funcionam também muito bem, beleza? Bom, como vocês estão vendo, a gente abriu aqui, ó Ele não fez Ele não armazenou o cache Então eu vou abrir novamente Vamos aqui em Favorites E ele está instalando o cache Pelo incrível que pareça Bem rápido Em cima a gente tem a versão Gold Rain Mira 7.55 Que eu acredito que ninguém vai mais usar Mesmo porque ela trazia muita estabilidade Inclusive no meio de jogos, às vezes A gente tinha o erro CE Alguma coisa Coisa que com o Gold Rain, galera Isso não acontece mais Então como carregou aqui Voltou Agora a gente vai novamente Vamos ver se vai dar certo Caso o game desligue, galera A gente vai encerrar o vídeo E a gente volta Numa próxima oportunidade Beleza? Lembrando que daqui a pouquinho Tem outro vídeo Falando a respeito dos games Dos grupos Onde vocês vão encontrar Os PKGs BR Legendados Dublados Entre outros Beleza? Então ativa o sininho Porque logo logo Vai chegar esse vídeo aí pra vocês Beleza? Vamos ver aí se vai funcionar Memória insuficiente Como sempre A ativação no 7.55 É muito chata, pessoal Quando desliga A gente tem memória insuficiente Quando a gente não tem memória insuficiente A gente tem congelamentos É muito frustrante E às vezes a gente acaba até desistindo E acaba que não se diverte Bom, vamos ver se vai funcionar Eu espero que sim Que não desligue Eu queria mostrar muito pra vocês Eu vou sair novamente Porque não deu certo Então vamos fechar a janela E vamos escolher novamente aqui O Gold Ren Quem tá na 505 672 Deixa aí nos comentários Também se está utilizando A versão nova do Ren O Gold Ren Ó, quando começa assim Desse jeito Já é um Grande passo Já mora uma esperança Mas aí aparece aqui ó Feira de setup Relative A ler o Primitive Quando acontece isso O mais ideal de tudo Seria o que? Seria vocês reiniciarem Porque não vai adiantar Ficar tentando 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 Porque vai acabar acontecendo Do game Da Kernel Panic Beleza? Eu vou excluir aqui Mas se eu desligar o console Eu vou ter problemas aqui Com o Chiac E não vou conseguir terminar o vídeo Então a gente vai insistir E vamos ver o que vai acontecer Eu exclui novamente o cache Vamos aqui ó Fazer o cache novamente Eu não vou nem fechar a página Dessa vez Eu vou ser aqui Ousado Vamos tentar já Ativar de primeiro E vamos ver Se vai dar certo Ou vai desligar Essa nova versão Do 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 Ativando Outra Carga Ut Ou Programa Externo Apesar De ter saído O Orbs FTP Ferramenta Muito Boa Assinando O PS4 Pessoal De agora em diante Eu acredito Que vai deslanchar Muito Saíram Vários Outros Homebrews Que a gente vai falar Disso a respeito Também Nos próximos Vídeos Saíram Novas Ferramentas O Emulador De PS2 Foi Melhorado A gente Fez Alguns Testes Galera E está Funcionando Bem Bacana É claro Ainda continuou Não funcionando Mas houve aí Uma melhora Na imagem Uma melhora Na velocidade Isso aí também Vai ficar Mais pra frente Beleza A gente só tem aqui Agora memória Insuficiente E memória Eficiente Vamos tentar Até alguém Me desligar Ou até a gente Obter sucesso Então já vou Me despedir De vocês Porque se desligar A gente volta No próximo vídeo Beleza Vamos lá Memória Insuficiente Eu vou fechar A janela Quando vocês Tiverem A memória Insuficiente Mais de 3 De 3 a 5 Vezes Eu recomendo Que vocês Fechem o navegador E abram Novamente A versão Do Mira Agora é Completamente Old O pessoal Está utilizando Em massa O Gold Rain Como eu falei Traz muitas Outras vantagens Além do FTP Traz também O Remote Play O Mira Já trazia Vou fechar Aqui o navegador De internet Vamos abrir Aqui qualquer Um outro Aplicativo Que a gente Consiga abrir Apesar de estar Tudo trancado Pessoal Vamos ver Se a gente Abre um outro Aplicativo Não A gente Não vai conseguir Então vamos Voltar lá A gente tem Aqui É claro Temos Aquela Instalação Do PKG Install Do nosso amigo Do nosso amigo José Gonzales Então eu tenho Alguma coisa Que vai funcionar Sem a ativação Do Do Mira Do REM Bom Beleza Ele já deve ter Subscrevido As informações E agora A gente Tenta Novamente Vamos lá Tomara que dê certo Porque Aí eu vou poder Trazer Vou poder trazer Para vocês Algumas dicas Bacanas Vocês sabiam Que existe um modo Que a gente Pode estar Isso é claro Para quem tem O PS4 Pro É Que a gente Pode estar Observando Quais os jogos Que rodam No modo Neo E quais os jogos Que rodam No modo No modo base Vou mostrar isso Para vocês Já já Se a gente Conseguir ativar Aqui o REM Beleza Como eu falei Como eu falei Anteriormente Dá aquele problema De falha Do primitivo E tal Cara Deu aquilo Já reinicia o game Nem adianta Ficar insistindo Assim como eu Estou insistindo Porque não vai dar certo É muito raro Que dê certo Pessoal Muito Muito raro Vamos lá Vamos tentar Quando a gente Estava Com a opção Só do Mira Eu estava Utilizando o host Do Devolve Games Muito bom Também Muito estável E funcionava Quase que sempre Logo após Ter saído O Goldheim Eu migrei Para o GamerHack Mas eu quero Estar utilizando Do nosso amigo Macedo Ou então Do Victor Do Crono Que é BR Então a gente Tem que A gente tem que Prestigiar Falar em prestigiar Você já deixou O like No vídeo Você já compartilhou Com os seus amigos Deixa um like No vídeo Porque Senão fica Difícil A gente Continuar O nosso Trabalho Vamos lá Parece que Agora Se der falha Do primativo Novamente Ali pessoal Ó Falha Se tu Lalalalalala Sempre A mesma Coisa Vamos tentar Usar O do Macedo Vamos ver O que acontece Limpar Os dados Do site Excluir Os cookies Então agora Eu vou aqui Em favoritos Vamos dar Uma olhada Aqui Ó A gente tem Aqui ó Do Macedo 702 Eu acredito Que já vai Redirecionar A gente Para o 7.55 Como vocês estão vendo Ó Está instalando O cache Também Na velocidade Da luz Um excelente Trabalho Do nosso irmão Macedo Que contribui Muito Com a cena BR E o pessoal Também lá Do telegram Está de parabéns O mano Acho que é Bartoli Não lembro O nome Do mano Mas ele tem Trazido Umas traduções O FBIN Lá Com os uploads O pessoal Fazendo Fazendo os uploads Lá no No telegram O mano Lá Do FreePS FreePS4 O PKG Também De parabéns Aí o pessoal Vamos tentar De novo Aqui Ó Bom Ele está dizendo Que está na versão 7.0 Deixa eu ver Aqui Ó Se a gente Encontra UTI 2 7.0.2 A gente tem Aqui a versão 7.0.2 Só Bom Como eu já fiz O cache Do host Aqui Do Macedo Vamos tentar Novamente Com o do Gamehacks Eu não Consegui Me localizar Aqui Muito Bem Vamos lá Já Marei Carregar Diretamente O payload Para ver Se a gente Obtém Algum Sucesso A gente Já está Indo Para 12 Minutos De vídeo Memória Insuficiente Da outra Vez Eu fiquei 30 Minutos Mas Simples E tal Fazer uma edição Uma montagem Aqui E aí Todo mundo Vai ficar feliz Iria ficar feliz Entendeu Vou fechar E vamos tentar O do Vitor Vamos lá Excluir Tudo Vamos entrar Aqui novamente Configurações Excluir Cox Limpar Dados Do site Vamos lá Os favoritos Vamos aqui Instalando Cache Mas Entrou na 702 Não é isso Que a gente Quer Como eu falei Eu vou deixar A lista De hosts É claro Lá No facebook Na nossa Página Do facebook Beleza Aqui Eu tenho A opção Mira Vamos dar uma olhada Nisso Aqui Esse aqui É o do Zez Goev Só tem o jailbreak E só tem o mira Não tem ainda O rem Então vamos fechar Aqui novamente Limpar os dados Do site Eu não tenho aqui Infelizmente Eu não tenho aqui Nos favoritos O host O host Bacana Também é um host Do caro Galera Esse host Aqui também É bem bacana Funciona Legal Usei durante um tempo Vamos lá 7.5x Auto Explode Vamos ver Se vai funcionar Para mim Essa opção Infelizmente Nunca funcionou Eu sempre Tive desligamento Então vamos ver Se já desliga Logo Se ativa Porque assim A gente encerra o vídeo E vocês Possam voltar A curtir Saiu muita Coisa bacana Muito game Bacana Para 7.5x 7.0x Como eu falei Todos Praticamente Dão Backport Menos O Cyberpunk Quem quiser saber Como funciona O Backport O Backport Raiz O Dick Nosso amigo Dick Do Traduções PKG Trouxe Para a gente Uma aula Uma videoaula No canal Traduções PKG De como fazer O verdadeiro Backport Recomendo isso Beleza Assim vocês Entendem Um pouco mais De como tudo Funciona Bom Aqui ele já fez O cache Vamos lá Novamente Vamos lá 7.5x Ele também Não me dá A opção Do Gold Rain Cara É isso mesmo Ele está me dando Só a opção Mira Parece que muitos Hosts Não foram Atualizados Ainda E não temos A versão Do Gold Rain O que a gente Quer ativar Pessoal É o Gold Rain Com certeza Não E não Vamos lá Vamos ver Se vai ativar Se vai ativar Eu acho que vai ativar O Mira Não gostaria de fazer Ativação do Mira Explode completo Explode completo Correndo o Geo Break Vamos ver Vamos ver se vai travar Ou não Pelo que me parece Vai travar Com certeza Isso não tenho dúvida Bom Se acontecer alguma coisa Eu vou tentar Pausar aqui O vídeo E eu vou Tentar É claro Reiniciar O console E ver se a gente Volta Para ver se tudo Funciona Mas parece que não Parece que não Deu certo Explode completo Correndo o Geo Break Não pessoal A gente teve O congelamento Travamento E todo aquele lance Que vocês Bom Eu vou encerrar o vídeo Em breve A gente volta Já com O Rain Gold Ativado E vamos falar também A respeito Dos games novos Que saíram Bom galera Eu tentei Mas infelizmente Através do uso remoto É praticamente Impossível De conseguir fazer Ativação Beleza Um grande abraço A todos Valeu Fui